Olá, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando ainda nos conceitos fundamentais, nós vamos falar hoje sobre hardware e software. Sendo uma máquina, o computador é construído de diversos componentes físicos, desde os menores, na escala de nanômetros, até outros componentes maiores. Chamamos de hardware o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída, a máquina, seus elementos físicos, as carcaças, as placas, os fios, os componentes em geral. Em inglês, hardware significa ferragens. Qualquer ferramenta, como chave, parafuso, ou mesmo uma peça, como um parafuso, é hardware. Em inglês, uma loja de ferragem é uma hardware store. No entanto, em português, somente usamos essa palavra para identificar material de computador. Os computadores são muito bons em armazenar informações, fazer cálculos, mas não são capazes de tomar decisões sozinhos. Sempre existe um ser humano orientando o computador e dizendo a ele o que fazer a cada passo. Seja você mesmo, através do teclado ou de um mouse, usando o computador, ou no nível mais baixo, o programador que escreveu os programas que você está usando. Chamamos então os softwares, chegamos então aos softwares, que são gigantescas cadeias de instrução que permitem que os computadores façam coisas úteis. Essas instruções, que podem ser ordenadas de formas diferentes e, consequentemente, produzir resultados diferentes, foram denominadas software, em oposição ao termo hardware. O termo hardware é uma palavra original da língua inglesa de uso comum, porém o termo software surgiu na época dos computadores para indicar o elemento que comanda as atividades do hardware e sua programação, suas instruções, e que pode facilmente ser alterada manualmente, o que não ocorre com o hardware. Uma vez que ele foi construído, para que você possa alterar, você tem que reprojetar esse hardware e fabricá-lo novamente. O software não. O software é muito mais fácil, com poucas linhas de comando manualmente, você edita alguns arquivos e recompila o software e está alterado. O termo em inglês soft é antônimo de hard, significa macio, ou seja, o hardware é difícil de manipular, de alterar, enquanto o software não. O software é constituído pelos programas que lhe permitem atender as necessidades do usuário. O software abriga programas fornecidos pelos fabricantes do computador e os programas desenvolvidos pelo usuário. Assim pode-se considerar software do fabricante e software do usuário. No software do fabricante, destaca-se o sistema operacional, responsável pelo controle das operações do computador e de seus periféricos, proporcionando a locação e a otimização dos recursos operacionais. Um bom sistema operacional é invisível. A função dele é detectar e utilizar o hardware da máquina de forma eficiente, fornecendo uma base estável sobre a qual programas que utilizamos no cotidiano possam ser usados. O sistema operacional permite que o programador se concentre em adicionar funções úteis, sem ficar se preocupando com que tipo de placa de vídeo ou placa de som o usuário tem. O programa diz que quer mostrar uma janela na tela para o sistema operacional e pronto. O sistema operacional faz isso acontecer. O modelo de placa de vídeo que está instalado e que comandos são necessários para mostrar a janela na tela do computador são problemas do sistema operacional. Para acessar a placa de vídeo ou qualquer outro componente instalado no hardware, o sistema operacional precisa de um driver, que é um pequeno programa que trabalha como intérprete permitindo que o sistema converse com o dispositivo. Cada placa de vídeo ou som possui um conjunto próprio de recursos e comandos que permitem usá-los. O driver converte esses diferentes comandos em comandos padrão que são entendidos pelo sistema operacional. O software do usuário são os programas preparados pelo usuário para atingir objetivos específicos de sua organização. O usuário ou alguém atendendo as necessidades do usuário constrói programas para finalidades específicas, seja um controle de pessoal, controle de material, um controle de finanças, um software mais robusto. Então existe essa separação entre o software do usuário e o software do fabricante. O hardware, por sua vez, é constituído por elementos básicos ditos unidades funcionais básicas. São elas a unidade central de processamento, a CPU, a memória principal e as unidades de entrada e saída. Nessa figura 5 nós temos a arquitetura de von Neumann que prevê esses membros. Nós temos aqui um dispositivo de entrada, pode ser um teclado, pode ser um mouse, onde nós enviamos comandos para a máquina. A máquina é esse verde aqui. Aqui dentro da máquina nós temos a CPU, a unidade central de processamento, o processador. O processador se comunica com a memória e uma vez que essa entrada, esse dado foi processado, nós temos uma saída no dispositivo de saída. Pode ser um monitor, pode ser uma caixa de som ou algum outro dispositivo específico de saída. Então nós temos essa divisão dentro do hardware, os dispositivos de entrada e saída, o processador e a memória. São as unidades funcionais básicas. O processador, a unidade central de processamento, é o cérebro do microcomputador, encarregado de processar a maior parte das informações. Ele é também o componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes. O processador é o componente mais complexo e frequentemente também o mais caro. Mas ele não pode fazer nada sozinho. Como todo cérebro, ele precisa de um corpo que é formado por outros componentes do microcomputador, incluindo a memória, o HD, a placa de vídeo, a placa de rede, o monitor, o teclado e o mouse. Então o processador, a unidade central de processamento, é o cérebro do computador. Ele que governa o funcionamento de todo, faz todos os cálculos, todos os processamentos da informação, é feito pela unidade central de processamento. Depois do processador, temos a memória RAM, usada para que ele possa armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados, como uma espécie de mesa de trabalho. A quantidade de memória RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho. Os chips de memória são vendidos de forma de pentes de memória, existem pentes de várias capacidades, e normalmente as placas possuem dois ou três encaixes, esses disponíveis. Então aqui nessa imagem 7, nós temos uma foto de uma placa mãe com quatro entradas para slots de memória. Então nós podemos aqui adicionar uma capacidade de memória, e a memória é entendida como um espaço de trabalho do processador. Não adianta eu ter um processador muito potente e ter uma memória muito pequena, porque esse processador vai ter que ficar acessando outros recursos da máquina, a memória secundária, que é o HD, para poder ficar trocando informação. Então é importante que essa mesa de trabalho do processador, que é a memória RAM, ela seja grande o suficiente para que ele possa colocar todas as tarefas que ele está executando nessa mesa e facilitar esse trabalho do processador. Mais à frente, nas outras aulas, a gente vai entender isso um pouco melhor. Por fim, então nós temos dentro dos três itens básicos, da configuração básica que o Vonilma nos apresenta, nós temos também os dispositivos de entrada e saída. As unidades de entrada e saída trabalham como meios ou veículos próprios ao armazenamento e à transmissão dos dados. Então nós temos dispositivos de entrada, que pode ser o teclado, o mouse, uma daquelas canetas que a gente desenha ou um scanner, vários outros dispositivos são dispositivos de entrada e também temos o dispositivo de saída, que pode ser a caixinha de som, está ligado aqui um fone de ouvido na placa de som no computador, o monitor é um dispositivo de saída, nós temos diversos dispositivos, a impressora é um dispositivo de saída, por exemplo, que nós vamos colocar essa informação, a CPU vai trabalhar com essa informação e depois nós vamos dar saída naquele dado que foi tratado pela CPU. Então, concluindo, a parte física do sistema do computador denominamos hardware. Aos programas essenciais para a sua conveniente utilização na solução dos problemas, chamamos de software. E também existe mais um membro nesse item que é o peopleware. O peopleware é a pessoa capaz de conduzir o hardware e o software. Então, nós temos aqui uma divisão entre o peopleware, o software e o hardware. O hardware está aqui embaixo, que lida diretamente com o armazenamento da informação propriamente dita, no disco magnético ou na transmissão dessa informação, ele que executa as ações. O hardware é governado aqui pelo sistema operacional. Então, a relação do sistema operacional é direta com o hardware, como é que ele vai alocar espaço de memória, como é que ele vai escrever uma informação no disco rígido e é o sistema operacional que vai realizar. Os softwares aplicativos, os softwares do usuário, utilizam-se do sistema operacional para que ele possa fazer as operações que o usuário deseja no hardware. Então, quando eu quero salvar um arquivo, eu tenho um programa que eu quero salvar o arquivo, fazer alguma informação, estou editando um texto, clico no botão salvar. Quem salva esse arquivo não é a aplicação propriamente dita, essa aplicação solicita ao sistema operacional que o sistema operacional grave aquele arquivo no disco rígido. Então, o sistema operacional faz acesso ao hardware para que possa executar esta operação. entre o hardware e o sistema operacional, a gente viu aqui que nesse meio nós temos os drivers que vão traduzir os comandos que são universais do sistema operacional para cada hardware específico. E o programador, ao desenvolver software, aplicativos, ele não se preocupa com qual tipo de hardware está sendo utilizado. O sistema operacional vai resolver isso para ele. E o usuário, por fim, ele utiliza-se dos softwares aplicativos para poder executar ações no hardware. Então, aqui na camada do PeopleWare, que a gente clica, por exemplo, em salvar em algum aplicativo, esse aplicativo recebe o comando do usuário, esse comando é enviado para o sistema operacional e o sistema operacional executa essa operação no hardware. Então, nós tivemos aí uma visão geral das camadas do sistema computador com as definições de hardware, software e também conhecendo o PeopleWare, que é a camada do usuário. Então, é isso. Bons estudos e a gente se vê logo mais. Obrigado. 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 Obrigado.